Música Bom dia pessoal, tudo bom? Quarto dia, preparação para a Ação Silvestre 2015 Começar uma segunda etapa desse projeto Por que segunda etapa? Porque a primeira semana, que foi a primeira etapa, foi só a caminhada Então hoje começam 10 minutos de caminhada, 20 minutos de corrida e 10 minutos de caminhada Isso na terça, quinta e no sábado Oficialmente é o que eu tenho que fazer Então vamos lá, o que teve de benefício nessa minha primeira semana? Na primeira semana eu já estou conseguindo correr, como vocês sabem Eu já cumpri bem os 40 minutos de caminhada e fui muito mais além do que isso Em vez de fazer os 40 minutos eu fiz uma hora e oito, uma hora e sete E no outro dia porque eu estava chorando eu fiz os 40 minutos certo Mas eu estou com mais resistência, eu estou com mais fôlego e é uma preparação Então vamos ver como é que vai ser essa segunda semana A segunda semana, por ser uma corrida de 20 minutos, eu não sei como é que vai ser Hoje vai ser o primeiro dia, então eu não sei como é que vai ser isso Nós vamos ver e tomara que não tenha muita dificuldade Agradeço aos likes, agradeço às pessoas que têm me incentivado Muito obrigado mesmo Compartilhem esse vídeo porque mais pessoas vão se animar também a fazer a prática esportiva Seja ela qual for Correr é muito bom, caminhada é muito bom E qualquer outra atividade física como pedalar, nadar, fazer uma arte marçal também é muito bom O importante é se movimentar Sair do sedentarismo Valeu galera? Valeu Bom dia pessoal Voltei Corri os 20 minutos Consegui Consegui correr 20 minutos Só que eu corri 17 minutos direto E os outros eu intercalei Uma volta e uma corrida Eu dei 20 voltas na quadra 17 dessas foi correndo direto E depois eu dei mais 3 correndo Depois mais 3 andando Totalizei 20 correndo Bem cansativo Bem diferente de uma simples caminhada E diferente das caminhadas que eu tenho feito Que eu corro intercalando de vez em quando Correr num ritmo Devagar Direto Constante É um pouco mais complicado Mas pra isso Tem uma planilha E é por isso que ela começa devagar E ela vai subindo gradativamente Falou galera? Chega em casa Eu filmo um pouco mais e Termino esse dia Falou? Valeu Olá pessoal, tudo bom? Acabei de chegar em casa Foi mais de 6 quilômetros hoje Uma hora e 20 Então assim Eu fiz num tempo maior Porém um desgaste físico maior Porque eu fui mais rápido E fiz corrida Então eu cansei um pouco mais Pontos positivos Pontos positivos Eu já estou me sentindo muito mais ágil Mesmo hoje ter sentido um pouco mais essa corrida Me senti muito diferente do que semana passada E o contra só porque cansou muito Foi um passo novo É um pouco diferente Então Entendeu? Isso desgasta mais Mas nós como ser humano Somos adaptáveis Então Vamos se adaptar Na quinta-feira A mesma coisa São 10 minutos caminhando 20 correndo E mais 10 caminhando Só que eu vou acabar fazendo mais Porque eu faço esse cronograma Quando eu chego lá na Praça Granito Então Eu chego lá que eu faço isso O caminho que eu levo até lá Eu vou caminhando já E já vou contando no tempo já Da caminhada Tá bom, galera? Deixe o seu comentário Vamos compartilhar esse vídeo Para mais pessoas ficarem sabendo E mais pessoas se animarem a praticar esportes Valeu? Muito obrigado Se inscreva no canal Para ficar sabendo quando sair vídeo novo Valeu? Obrigadão Um beijo a todos Valeu Tchau